Para tentar acelerar o processo de vacinação contra a covid-19, prefeitos de cidades da região oeste estão se mobilizando para conseguir comprar doses. Vejam. Uma espera de uma hora na fila, mas isso não incomodou Silvano, que levou a mãe de 81 anos para receber a vacina contra o coronavírus. Estava já todo esse tempo isolada, né? Por causa dos cuidados, né? Agora que tem a chance, então tem que aproveitar logo, né? Até agora foram aplicadas 81.637 doses da vacina na macro região oeste e sudoeste do Paraná, que abrange as cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco e Toledo. O número que foi nos enviado ainda é um quantitativo baixo. São números que o Ministério repassa para o Estado, o Estado repassa regional de saúde. Existem municípios se movimentando no sentido de compra dessas vacinas. Esperamos que não seja necessário, que o Ministério consiga encaminhar sem a necessidade do município ou do Estado comprar essas vacinas. Mesmo assim, a Prefeitura de Toledo já reservou 5 milhões de reais para uma eventual necessidade de compra de vacinas. Cada dose em reais, 50 reais. Para a imunização de uma pessoa, duas doses, portanto, 100 reais. Encontramos para a execução de imunização de 50 mil pessoas, ou seja, 100 mil doses de vacinas com o recurso que estamos destinando e pedindo autorização. Então, portanto, está sendo feito um pedido de autorização legislativa para aquisição no valor de 5 milhões de reais. Nesta quinta-feira, o prefeito de Cascavel protocolou na Câmara de Vereadores o projeto de lei para autorizar a compra de vacinas contra o coronavírus. Então, a nossa proposta é que a gente crie esse plano. Quando a gente compra a vacina pelo município com dinheiro livre ou através de uma parceria que eu estou tentando também com os empresários, captar dinheiro, colocar numa conta e comprar essa vacina, nós podemos ter o nosso plano, inclusive podemos ter uma saída do plano nacional. Minha proposta seria a gente continuar com o plano vacinando as faixas e fazer uma vacinação na força de trabalho dos outros servidores, por exemplo, da educação, da assistência e os trabalhadores que estão com carteira assinada e encontrando com esse plano nacional. A nossa ideia é comprar em torno de 100 mil doses. Em Foz do Iguaçu, a situação é crítica por causa da falta de leito de UTI e do avanço da Covid. Tudo isso motivou o prefeito Chico Brasileiro a também querer comprar vacinas. O pedido para autorização desta medida deve ser votado nos próximos dias pelos vereadores. Por enquanto, apenas 13.516 pessoas receberam a vacina em Foz do Iguaçu. Segundo a secretária municipal de saúde, ainda é difícil saber quando boa parte da população vai ser imunizada. Infelizmente, não temos essa previsão, porque nós não sabemos. Até aqui, a gente vacinou 3% da população. Mas tudo depende dos imunizantes que vêm do governo federal.